A atenção dada ao combate do novo coronavírus tem surtido efeito contrário em relação a outras doenças, como é o caso da H1N1, que já contabiliza mais de 120 casos confirmados no primeiro trimestre deste ano. Como parte desse combate ao coronavírus, fizemos um levantamento junto ao Laboratório Central LACEN dos exames de SUAB nasal realizados de janeiro até março de 2020 e comparamos os resultados com o ano passado. E esses achados trouxeram um número que chamou a atenção de toda a equipe, que foi o número de casos de gripe por vírus H1N1 comparados com o mesmo período do ano passado. Então, enquanto em 2019, no período de janeiro a março, de mais de 200 exames realizados, houve apenas um positivo para H1N1, no mesmo período desse ano, de mais de 2 mil exames realizados, houve 128 positivos para o vírus H1N1. Esse aumento representa um aumento de mais de 1.500%, ou mais de 15 vezes, casos de H1N1 detectados no mesmo período de 2020 comparado com 2019. O número de casos de H1N1 é mais que o triplo de testagens positivas do novo coronavírus. A contradição se dá no fato de existirem vacinas preventivas e medicamentos para o tratamento da H1N1. Esse achado traz um alerta importante, tanto para os profissionais de saúde, quanto para a população. Primeiramente, temos que destacar que trata-se de um vírus que já possui vacina e possui um tratamento com medicamento antiviral. Então, chamar a atenção da população que tomem a vacina quando indicado, inicialmente foi indicada para pacientes idosos e profissionais de saúde, e posteriormente outros grupos serão convocados para a vacinação. E para os profissionais de saúde, gostaria de chamar a atenção que o quadro infeccioso do H1N1 pode simular o mesmo quadro do coronavírus, tanto nos sintomas clínicos, quanto no quadro radiológico, exame de raio-x, de tomografia. Então, é importante que um paciente internado com síndrome respiratória aguda grave, que seja iniciado o tratamento também para H1N1, até que haja uma confirmação dos exames de coronavírus, devido à semelhança entre esses dois vírus no quadro clínico e radiológico, e ao fato de que o vírus H1N1, no primeiro trimestre desse ano, ter sido detectado mais do que três vezes o número de vezes que o coronavírus foi detectado. A melhor forma de prevenção contra a gripe H1N1 é a vacinação. A campanha nacional começou no dia 22 de março. Na primeira etapa, as doses foram direcionadas a idosos e profissionais da saúde. A segunda fase teve início em 16 de abril. Hoje a gente está aqui chamando todo mundo para a nossa segunda fase da campanha de vacinação contra a influência. E, na verdade, esse convite é mais do que merecedor, porque nosso estado já mostrou para toda a população que tivemos óbitos por H1N1 esse ano. Então, é extremamente importante que, nessa segunda fase, que todo o público-alvo procure a unidade de saúde, procure a sua equipe de saúde para que você possa colocar o seu cartão vacinal em dias. Quem seria esse público? Nós tínhamos, lá no início, quando a campanha foi deflagrada, nós tínhamos, para esse momento, os professores e os profissionais da segurança pública e salvamento. Mudou. Essa segunda fase, os professores não estão. Os professores passaram para a terceira fase, que só vai ter início agora no dia 9 de maio. Então, o público-alvo para essa fase, agora, do dia 16 de abril, é, sim, profissionais de segurança pública, agentes do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas, caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos, pessoas que possuem doenças crônicas. Então, todo esse público, ele deve, sim, procurar a unidade de saúde, é claro, né, que combinar para que a gente não tenha aglomerações, ainda estamos em distanciamento social, ainda estamos em quarentena, e isso é importante que a população realmente abraça essa causa, ainda não é momento de nós estarmos na rua, precisamos estar em casa, tá? Então, existe um período para que você possa realmente combinar a sua dose de vacina da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Então, convocamos toda a população que se faça presente às unidades de saúde e que venha tomar a sua dose para a imunização do H1N1.